Olá amiguinhos, eu agora vou contar pra vocês a história do Dentinho Contente. O Dentinho Contente era só alegria, sempre sorridente, de noite e de dia. Mas infelizmente, nem tudo é perfeito. O bichinho da cárie surgiu de repente e só o dentista podia dar jeito. Ele examinou o aflito cliente e disse o que deveria ser feito. O Dentinho Contente precisava de uma solução. Use a escova, disse o doutor. E mal começou a escovação, o bichinho da cárie nunca mais voltou. O Dentinho Contente ficou tão feliz que saiu cantando de tanta emoção. Todo mundo que ouvia pedia bis, tentando aprender a linda canção. As crianças mais bonitas e contentes São aquelas que escovam bem os dentes. Tá na cara que as crianças mais contentes São aquelas que escovam bem os dentes. Antes de dormir, depois de se alimentar É justamente aí que a escova tem que trabalhar Antes de dormir, depois de se alimentar É justamente aí que a escova tem que trabalhar Tchá, 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 tchá pra lá Tchá, 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 tchá pra cá É na dança inteligente que a família contente Sabe como se cuidar Tchá, 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 tchá 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 Obrigado.